Quando a gente fala de bonito, a gente logo pensa em sustentabilidade. E nada mais sustentável do que você se locomover em bicicleta. O mountain bike aqui nessa região é uma coisa que ainda não é o grande fashion, a grande moda. Mas vai pegar, porque pedalar por aqui é tudo de bom. Estamos no Parque Ecológico Rio Formoso, é um atrativo turístico aqui de bonito. A gente aqui tem cinco atrativos, flutuação, cavalgada, boia-cross, mergulho com cilindro, mountain bike com a Lobo Guará, parceiro nosso. Hoje nós vamos fazer um single track, a gente vai visitar alguns pontos, alguns decks, onde tem o deck da flutuação, do boia-cross. E nós vamos dar sequências dentro de um cerrado, margando o Rio Formoso, que o lugar é belíssimo. Tem alguns drops, tem algumas subidas e descidas, mas é um passeio para qualquer tipo de público. Para quem tem paixão por esporte e quer também sair da rotina, de ficar a vida inteira sentada no escritório, fazer um pedal, buscando mais saúde para o corpo e para o meio ambiente. Então esse é um ótimo instrumento de contemplar a natureza. Próximo ao Rio Formoso está a área em reflorestamento pela turma da Lobo Guará. Aqui são várias árvores que já foram plantadas, tem aqui, mas a maioria que são madeiras mais duras, mais nobres, demora muito o processo, é muito lento. Em dois anos foram plantadas 1.500 mudas por 1.500 ciclistas. A gente cuida com bastante cautela essa questão da preservação. Sempre que entra alguém na trilha, tem um desgaste natural, seja o pneu da bicicleta, seja qualquer coisa. A gente tem que se preocupar em compensar isso para a natureza. O circuito chega na beira do Rio Formoso. Esse lugar aqui é um espetáculo. O Rio Formoso, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Do lado da cidade, um rio cristalino com água transparente e com biodiversidade de peixe. Aqui é o pessoal onde passa o mergulho de cilindro, aqui no parque ecológico. E aqui é onde nós temos os peixes de Mato Grosso. Aqui começando a enxergar, eles veem a gente e começam a aparecer esses vermelhinhos. É uma triste realidade, essa espécie também está em extinção. As pessoas estão capturando ele para levar e botar em aquário. Aqui é uma trilha bem fechada. Aqui na nossa frente temos uma senhora de uma árvore, que é uma ximbuva. Dizem que na língua tupi-guarani significa canoa em pé. Derrubavam ela e trabalhavam ela, faziam canoas. Olha, uma árvore dessa aqui está para lá de uns 300 anos, mais ou menos. Aqui chegamos aqui no deck do paraíso. Bom para a água. Nove anos atrás eu recebi um convite para vir trabalhar com mergulho. Gostei da cidade e aí se passaram nove anos, casei, tenho uma filha e vivo nesse paraíso. E aí Abertura